Ninguém fã que insano, jogador caro, só gol de caixa, só lança... Godzilla Records Minha nave em verde abacate já mandei lavar Porque tem bailão na comunidade Já chamei as mina no zap, mandei encostar Tudo que quis e hoje tem a vontade Minha nave em verde abacate já mandei lavar Porque tem bailão na comunidade Já chamei as mina no zap, mandei encostar Tudo que quis e hoje tem a vontade Os foguete já tá preparado pra acelerar Hoje o mundão girou, nós tá no auge Mandela é só jet de quebra, olha como nós tá Junto só os verdadeiros, tchau pro saldo O foguete já tá preparado pra acelerar Hoje o mundão girou, nós tá no auge Mandela é só jet de quebra, olha como nós tá Juntou só os verdadeiros e vai pros fraude Alô Ramon, DJ Alemark no beat É hit, é hit, é hit Quando a gente cria eles copia E aí fica pisando, taca mais uma nas pistas O toque do robô é o Alemark Na nave em verde abacate já mandei lavar Porque tem bailão na comunidade Já chamei as mina no zap, mandei encostar Tudo que quis e hoje tem a vontade Minha nave em verde abacate já mandei lavar Porque tem bailão na comunidade Já chamei as mina no zap, mandei encostar Tudo que quis e hoje tem a vontade O foguete já tá preparado pra acelerar Hoje o mundão girou, nós tá no auge Mandela é só jet de quebra, olha como nós tá Juntou só os verdadeiros e tchau pro saldo O foguete já tá preparado pra acelerar Hoje o mundão girou, nós tá no auge Mandela é só jet de quebra, olha como nós tá Juntou só os verdadeiros e vai pôs fraude Alô Ramon, DJ Alemark no beat É hit, quebra Condila Records No toque do robô é o Alemark